D-d-d-d-this is the mix of DJ FEDMARK D-d-d-d-this is the mix of DJ FEDMARK D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Tu, sei o meu amor Tu, vivi n'aria Tu, vivi dentro o meu cuore Lei, lascia que diga Lei, não sei o que é o amor Lascia pure que te parli mal de mim Força é o que quer só ter com você Tu, vivi n'aria Tu, vivi dentro o meu cuore Lei, lascia que diga Lei, não sei o que é o amor Lascia pure que te parli mal de mim Força é o que quer só ter com você Tu, vivi n'aria Tu, vivi n'aria Tu, vivi n'aria Tu, vivi n'aria Amore mio Amore mio Tu, vivi nell'aria, tu, vivi dentro o meu cuore, tu, sei o meu canto e ti, bella ragazza, amore, tu, vivi nell'aria, tu, vivi dentro o meu cuore, tu, sei o meu amore. Tu, vivi nell'aria, tu, vivi dentro o meu cuore, lei, lascia que diga, lei, não sabe cosa é l'amore, lascia pure que ti parli mal de mim, forse é o que quer que você quer, é só haver-me com você. Tu, vivi nell'aria, tu, vivi dentro o meu cuore, lei, lascia que diga, lei, não sabe cosa é l'amore, lascia pure que ti parli mal de mim, forse é o que quer que você quer, é só haver-me com você. DJ, Ben Mike DJ, Ben Mike Tu, vivi nell'aria, tu, vivi dentro o meu cuore, tu, vivi nell'aria, tu, vivi dentro o meu cuore, tu, vivi nell'aria, tu, vivi dentro o meu cuore, tu, vivi nell'aria, tu, vivi dentro o meu cuore, tu, vivi nell'aria, tu, vivi dentro o meu cuore, tu, vivi nell'aria, tu, vivi dentro o meu cuore, tu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho